Em termos de aproveitadores e traidores, você me falou alguns nomes, tem sempre um emergente querendo se associar à direita, surfar uma onda, que no final tu sempre, no final sempre se mostram traidores, queria que tu falasse um pouco sobre isso, tu conhece vários. É que a política tem muita gente oportunista, a gente viu aí as figuras mais grotescas saindo do pântano da política, Joyce Hasselman, a turma do MBL, o pessoal, o Frota, uma galera de décima categoria. Pausa, eu não consigo, ele fala com aquela boquinha de próxima categoria, é muito louco porque assim, o MBL vai completar 10 anos agora, em 2014 eu não sei o que esse cara estava fazendo, se ele estava fazendo harmonização facial, se ele estava com o personal trainer dele, se estava viajando pela Europa, eu sei que nós estávamos organizando as primeiras manifestações contra Dilma Rousseff, em 2013 a gente participou daquelas manifestações também, as pessoas nossas, em 2015 a gente marchou a pé até Brasília e a campanha 1 na frente do congresso, enquanto o Bolsonaro ficava só querendo aparecer nas fotos, esse cara nem existia. 2016, nós fomos inclusive capa dos jornais pela maior manifestação feita na história do Brasil e também capa dos jornais quando nós derrubamos a Dilma Rousseff, nós fomos o principal movimento na derrubada da Dilma Rousseff, nós fomos o principal movimento a tocar a reforma trabalhista nas ruas, nós fomos o principal movimento a apoiar a PEC do Teto, nós barramos em absurdos, em aumento de gastos em prefeituras, governos estaduais e federais, coisa na casa de centenas de bilhões de reais acumulados sob o mandato de Kim, sob o mandato de Arthur, barrando o projeto ou passando projetos que reduzissem mamatas e absurdos de toda sorte. Muito antes desse sujeito aparecer, nós já tínhamos história e gente vinha de outros países para nos estudar. Então vinha um bosta desses nos chamar de emergente com esse blazer vinho aí e essa cara de... Enfim, é no mínimo cômico. E aí eles usam os termos, porque lembra que eu falei que o Pablo Marçal se sente mal porque ele se sente como um emergente diante de ricos estabelecidos. E aí tem aí um dos grandes aproveitadores, que é o Café com Ferre. Esse sujeito é um aproveitador de quinta, que inclusive processou o Arthur e perdeu. É um cara que se associa ao governo, puxa saco do governo e faz meme para o governo. Não, vai bombar. Lembra que tinha um negócio... Ele ficava anunciando várias coisas que ia bombar. Tem vários memes dele. Tiração de saco com esse cara não é de hoje. Aí virou o governo e ele ficou meio Haddad, né? Agora ele tem um podcast. Esse aqui chama alguém de aproveitador, cara. É cômico, né? Agora o outro chama de emergente, né? Como se a gente tivesse chegado agora e como se nós não fôssemos responsáveis e diretos junto com Sérgio Moro, Operação Lava Jato, no caso, tá? Vou colocar o cara que eu não gosto, Olavo de Carvalho, pelo surgimento daquilo que chama de direita e que permitiu hoje que figuras como ele existissem. É, no mínimo, patético. Mas não adianta pedir muito de um sujeito desses. Vamos lá. O que o MBL errou? A mesma lógica do esquerdista. Poder pelo poder. Tu acha que os isentões contribuíram muito para a derrota do Bolsonaro? Olha o narizinho. Vou tentar fazer uma reflexão aqui. Porque ele tem que fazer uma reflexão meio burra, né? E ele tem que fazer pose também. Porque esses caras são pura pose. Primeira coisa, né? Poder pelo poder como a esquerda. Primeira coisa, quem age pelo poder pelo poder são todos aqueles que não têm valores e que alteram seus valores mais profundos ao longo do caminho em nome da sua chegada pessoal, personalíssima ao poder. Se fosse pelo poder, pelo poder, né? E este é o ponto que eles não conseguem responder. Nós seríamos bolsonaristas. Nós seríamos bolsonaristas. E, assim, havia uma avenida. Nós podemos ser 2015 bolsonaristas. 2016. Nós fomos convidados por bolsonaristas a sermos bolsonaristas. O José Matheus Salles, o famoso Bolsonaro zoeiro, tá? Esse cara teve uma reunião comigo no final de 2015 me chamando pra entrar no time do Bolsonaro, que o Bolsonaro ia ganhar a eleição em 2018, que as coisas estavam bombando. E eu falei, cara, não é nossa vibe. Não é nossa... A gente tá em outro. Foi almoçar com ele pra tratar disso. Ele era amigo do Kim, tá? Eduardo Bolsonaro flertes em 2015, 2016. Isso já não é de hoje. É de muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Nós não quisemos. É uma opção. Nós somos diferentes. Entendeu? Então, assim, o caminho mais rápido pra gente ter, por exemplo, posições simples e claras de poder. Ganhar prefeituras e estados já, assim, anteriormente. Era ser bolsonarista. Era fazer o que vocês fazem. A turma de vocês fazem. Que é puxar o saco do mito. E dá pra fazer. Olha só. Basta assim. Desculpa, mito. Desculpa, mito. Desculpa, mito. Desculpa, mito. Desculpa. Bolsonaro, desculpa. Te amo, te amo, te amo, te amo. Era só fazer isso. Desculpa, garoto. Desculpa, 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 Carlos. Desculpa, Carlos. É isso. É só fazer isso. E aí virar uma putinha. Lógico que vocês, putinhas, né? A gente precisa lembrar que tem toda uma turma. Vão com as circunstâncias, né? Vocês sabem que o Bolsonaro é um chucro, né? Ele é um emergente, como vocês não escondem, né? Aí, vê o Marçal. Aí já ficam, assim, melados, né? Pelo Marçal. Meu Deus. Pintou a chance. Acho que nós vamos influenciar o Marçal. Vou levar meu cristianismo pro Marçal. Eu vou explicar o que é ser um conservador pro Marçal. Vou vender cursos com o Marçal? Sim. Vou ganhar audiência. Vou ter like com o Marçal. Vou fazer uma collab com o Marçal. É lógico. É isso que vocês querem. É porque esse cara, né? Com essa cara aí. Eu quero o poder pelo poder. Eles são esquerdistas, né? Ô, meu. Olha. Tira a onda, né, cara? Quer continuar? Bota, bota. Vamos ouvir aí. Acho que o finalzinho desse cara aqui é muito bom. Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. Porque por mais de minuta que seja a influência deles, os isentões da Faria Lima e do MBL contribuíram demais pra derrota do Bolsonaro. Se eu considerar que a premissa do resultado da eleição é verdadeira. Você não considera? Não tem coragem. Você tem que ter coragem de sustentar o que vocês falam. Se eu não me engano, esse cara esteve junto com a Pietra e com aquele Tomé na frente desses acampamentos, dessas manifestações, logo depois da vitória do Lula. Vocês nunca pediram pra pessoal sair de lá? Porque assim, se eu não me engano, esse cara, ele tava na pan. Por que você não falou assim pra galera sair de lá? Aí fica dando esse dia... Se a premissa é que a eleição... Pô, fala que você acha que a eleição foi fraudada. Fala! Mas não fala, né? Fala aí, ó. Eu acho que a eleição foi fraudada. Fala, porra. Fala. O TSE fraudou a eleição. A eleição foi roubada. Fala isso. Ó, não. Porque o Xandão vai me pegar. Atendi. O Xandão pode pegar a galera que tá na frente dos acampamentos que vocês não mandaram sair. Essas pessoas achavam que fraudou. Agora vocês podem. Você bota o seu blazer roxo, né? Aí fica... Vocês entendem, galera? Vocês estão assistindo? Que assim... Esse é o tipo de gente que tá com o Bolsonaro e vai tá com o Pablo Marçal. Esse cara tem que tá com o Pablo Marçal. E se pintar amanhã um próximo, ele vai tá. Se o Tirulipa... Sei lá, tirei da cabeça. Virar um direitista e virar o próximo a onda aí... Pô, tô com o Tirulipa. Tirulipa é cristão, pô. Foda. Vamos lá. Próximo. Você escolhe, Renanzão? Constantino... Pode ser, Copano. Copano. Mas pra dizer que é cinco minutos. Põe acelerado. Então, vamos botar na velocidade riso, então. Se a pessoa não passar pela portaria da Arena Democrática, ela não participa do jogo. Então, acaba ficando o seguinte. Todas essas legendas têm liberais, que eu citei, e outras, né? Você tem liberal no MDB. Você tem conservador no PSDB. Depende muito da conjuntura do município. E tem muita politicagem interna. Que os caciques vetam candidaturas. Tem muita ciumeira. Tem intriga. Às vezes, você não chama um bom candidato porque ele vai concorrer com o cabeça de chapa daquela localidade. Então, a sigla no Brasil, infelizmente, ela tá desprestigiada. Ela não tem uma unidade de pensamento, como você colocou. Terá alguma, viu? Então, você vai ter as siglas com conservadores, você vai ter com liberais. Com ossas. E em todo, com libertários, que entram em conflito, principalmente na pauta de costumes com os conservadores. Mas eu acho que o mais importante, e que eu acho que essa é uma realização da sociedade brasileira, e principalmente da sociedade brasileira do espectro da direita, é que diante do que se apresenta, inclusive no cenário federal, essas diferenças, elas ficam muito diminutas. E daí o grande erro de muita gente, de ter passado o pano pra candidatura do Lula da Silva, em 2022. Que foi o Bolsonaro, no caso. O Bolsonaro passou o pano. Vamos lembrar, o Bolsonaro queria... Vamos botar a fala do Eduardo? A gente precisa refrescar a memória do... Deixa eu pegar meu óculos aí. Cadê meu óculos, produção? Cadê o Draxeta com meu óculos? Precisamos lembrar, né? O Copano, o especialista, jornalista, Caio Copano, né? Cara, que uma vez numa reunião comigo, tava se gabando que não lia livros. Tá bom? Vamos ver se eu acho aqui, Renan. Ah, achou? Aqui de prima? Vamos lá, pô. De prima. Pô, vamos lembrar aí, cara. Quem é que tava torcendo, passando pano pra isso? É muito melhor o Lula solto. O Lula... Muito melhor o Lula solto. De novo. Muito melhor o Lula solto. De novo. O Lula solto vai reviver... É muito melhor o Lula solto. Muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas pra tirar Dilma Rousseff. Então, ele acha que soltar o Lula é bom porque você vai ter um efeito de marketing e vai unir as pessoas. Então, é muito melhor o Lula solto. De acordo com o Eduardo Bolsonaro. O Lula... Vamos lembrar. O Bolsonaro falava assim que o... Ah, se o Lula tiver que ser solto, vai ser solto. Ah, aqui, ó. Puta que a gente tá... A gente tá em sintonia. Eu riso, ó. Se tiver que absorver Lula, que vote sobre Nunes Marques. Porra. É isso aí, Bolsonaro. Mostra aí. Porra. Que beleza refrescar a memória das pessoas, né? Deixa eu voltar pro react, então. Cadê que eu... Aqui. Vamos lá. Continua, então. E assim. É muito engraçado que ele fala assim. Ah, não. Passa um pano pra ganhadora do Lula. Quem passou pano pra ganhadora do Lula? Porque, assim, enquanto o Coppola... Coisas que o Coppola não sabe, tá? A ação que tornou o Lula inelegível, que foi votada, foi uma ação protocolada pelo Movimento Brasil Livre. Você se lembra disso, Riso? Vou puxar aqui agora. 2018. Nós participamos diretamente das manifestações prendendo o Lula, de todo apoio ao Lava Jato que prendeu o Lula. Antes mesmo, porque o Caio Coppola, ele tocava cover do Oasis, enquanto isso. Tá? O que fazia Caio Miranda? Tá? Ele tocava cover do Oasis. Nós enfrentávamos o PT. Ele fazia cover do Oasis. Então, nesse período, a gente tava trabalhando, ó. MBL ingressa com a ação no TSE para que Lula seja declarado inelegível desde já. Oh! Os caras que, né, são aliados do PT, de acordo com... Porque eles trabalham esse tipo de imagem. Porque, assim, eles sabem que o público deles é bem bobinho. E o público bobinho é... É isso aí. Eles não estão com o Bolsonaro, eles só podem estar com o Lula, né? Só podem estar com o Lula. Ah, é o cara lá, vai lá, é um bom blazer, né? Oh, então... Aí ele cruza a perna assim, né? Então... O caralho. O caralho. Fica mentindo igual um tonto aí. Vamos lá. Aqui, ó. Eu não achei, mas tinha um vídeo do Barroso falando que era o... É, eu lembro disso. No dia da votação que eles pegaram ele. Vamos lá, continuar aqui. Ou até advogado, o voto nulo. Isso. Quem foi a pessoa que mais surpreendeu na última eleição nesse sentido? MBL. MBL, não faz essa cara, o Copano. Tá, o MBL no Supremo, porque o MBL já tinha avisado que... Nós não apanharíamos nem Lula nem Bolsonaro quando quem debateu com você e passou contratou em cima de você. Você não tá surpreso. Você tá fazendo essa cara de surpreso e fazendo essa... Essa... O MBL. Porque você tá tentando fingir um assombro pra poder fazer um discursinho aí. Você sabia. Todo mundo sabia. Era público e notório. Nós nunca escondemos isso. Se você, que é um analista político, achar isso agora, ou ficou surpreso em 2022, é porque você não sabe bosta nenhuma do que você faz. Ou quem deixou ele com amnésia. Que uma iniciativa chamada Movimento Brasil Livre estabelece uma equivalência moral entre o governo Bolsonaro e os governos petistas. E qual a razão disso? É óbvio. Porque são pessoas inteligentes, no princípio, né? Sim. E que tem uma compreensão do universo político. É disputa por espaço. O Bolsonaro... Veja só. É disputa por espaço. O Caio Coppola, ele vai se inserir agora, o analista Caio Coppola, né? No mundo da estratégia. Eu primeiro quero lembrar uma coisa. Caio Coppola, ele... Havia uma moça que era assessora do Poit. Não lembro o nome dela agora. Ela é assessora do Poit. Talvez você lembre o nome. Eu lembro. Quer falar? Pode falar. É... Isso, pode falar. Stephanie. Stephanie. Vamos dar o nome aos bois, Coppola? Stephanie me contava muitas coisas sobre você, porque ela tinha muito acesso a você, né? E ela me contou no aniversário do Poit, né? Que você falava, não, aquele Renan é muito inteligente, mas toma decisões baseadas no fígado. Ah, decisões burras. Porque nós não estávamos nos juntando ao Bolsonaro. E aquilo era uma grande burrice, né? Nós poderíamos ser muito mais se nos juntassem ao Bolsonaro. Como eu falei, e várias vezes eu falei aqui na live, né? O tempo passou e, né? Nós estamos aqui, estamos de pé, estamos grandes. E aí, o que era antigamente, Riso? Uma decisão burra hoje se tornou uma estratégia por espaço. Sacou? Agora, né? Nós não pensamos com o fígado e temos decisões estúpidas, né? Decisões como a dele. Que, eu ainda vou falar do grupo político do Coppola. O Coppola tem um grupo político, ele finge que não tem. Ele tem um grupo político, chama-se a ProSoja. Quem pagou o salário do Coppola, ao longo dos últimos, pelo menos nos dois últimos anos, foi a ProSoja. A gente pode pesquisar o que faz o senhor Jefferson Rocha, da ProSoja. A gente pode pesquisar o que a ProSoja financiou, tá? Porque a ProSoja tinha um movimento, um movimento Brasil verde e amarelo, uma coisa assim, tá? É um movimento que andava com a turma, o Jefferson Rocha andava com uma turma chamada Ucranizadores. E foram, a ProSoja, financiadores, inclusive, direta e indiretamente com a turma deles, de acampamentos da galera do dia 8 de janeiro. O Coppola era um cara pago pela ProSoja pra rodar o Brasil fazendo isso. Coppola da ProSoja. Então, né, o Copano? Aqui, ó, o grupo de empresários da... Sim, assim, a turma da ProSoja toda tava participando ali. Eu me responsável disso pelas coisas que o meu grupo faz. Agora, pô, dá uma mão aí pra turma da ProSoja. Defende eles, eu vou defender o MBL em tudo, cara. Defende a turma da ProSoja aí. Tá? E assim, é público, público notório. Não tô inventando nada, eu sei, conheço. Entendeu? Conheço muita coisa, cara, que a gente é educado e não fala. Conheço toda a turma da ProSoja. Então, repare que a nossa posição agora virou uma posição estratégica malanda dentro do contexto. Antigamente era uma decisão burra, porque nós não éramos bolsonaristas e pensávamos com o fígado. Agora é uma decisão esperta. Mas olha só, não é por causa disso que a gente tomou a decisão. E ele sabia disso porque ele era amigo nosso, viajava conosco. Tinha ido pro Paraná, por exemplo, no Congresso do MBL do Paraná. Grandes histórias de lá. Uma viagem, inclusive, que o Gabriel Monteiro foi. Ele era bastante amigo do Gabriel Monteiro, inclusive, e saiu com o Gabriel Monteiro. Será que ele vai se lembrar do Gabriel Monteiro? Ou ele também vai ter uma amnésia aí dessa história? Eu lembro da Gaiola também. Você não lembra, porque você não estava. Eu não estava mesmo. Ok. Posso continuar. E é o seguinte, Coppola. Você sabe por que nós tomávamos nossas decisões? Nós somos legatários do movimento que a gente ajudou a construir. Impeachment da Dilma. Lava jato. Luta contra a corrupção. Prisão do Lula, derrocada do PT. Quem traiu isso foi o Bolsonaro. E nós falamos, o Bolsonaro é um problema. Quando nós alertamos, inclusive ele, tá? Em 2019, que o Bolsonaro queria um golpe de Estado, a turma dele queria um golpe de Estado, todo mundo riu e terminou com o Bolsonaro fazendo o que, galera? Nós éramos casos que avisava, 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 avisava. Agora tem centenas de pessoas presas. Um processo com inúmeras provas contra o Bolsonaro. Vídeo, discurso, toda a turma dele fazendo isso. Gente que foi presa. É uma questão de valores. Eu sei que pra essa galera, né? Assim, uma das estratégias que você pode atribuir ao seu inimigo é que seu inimigo não tem valor nenhum. E aí, por ele não ter valor nenhum, todas as decisões que ele toma são maquiavélicas e estratégicas. Então ele é um sujeito sem valores, frio, e aí ele não toma nenhuma decisão que não seja a decisão mais estratégica ou tática pra aquele momento. Então, eu posso falar, por exemplo, que um petista não acredita em nada. O que é a mais pura mentira. Vocês acham que um sujeito como o Zé Dirceu é um sujeito que não acredita em nada? Um sujeito que pegou cana, ele acredita profundamente em todas aquelas merdas. Fica elaborando teoria, discussões teóricas das mais diversas. O Dirceu acredita. Você acha que aquele pessoal do sol, maluco, ou que não acredita, o riso? Acreditam profundamente. E tomam decisões politicamente impopulares baseadas nisso. Defender aborto no Brasil não é popular. A esquerda praticamente toda defende aborto. Eles fazem defesas mesmo. Então, se eu ficar acreditando que meu adversário só é maquiavélico o tempo todo, eu tô errando a análise e tô só fazendo propaganda contra ele. E eu posso fazer propaganda contra ele? Posso. Numa boa. Só que eu vou tentar ser honesto na propaganda. Eu vou bater nele onde realmente dói e vou bater nele nas verdades. Mas eu não vou negar que meu inimigo tem tenacidade porque ele acredita nos propósitos dele mesmo. Ah, tem gente que só tá aí pela grana? Tem. Tem muita gente que tá só aí pela grana. O Centrão é o maior exemplo disso. O cara falou, é, o líder de Céu não delatou ninguém. Exatamente, porra. Olha só. Prenderam o... como chama? O cara do Bolsonaro, o ajudante de... Mauro Cid. Mauro Cid. O que o Mauro Cid fez? Entregou tudo na hora. Entregou plano golpista, entregou generais, entregou Heleno, entregou Bolsonaro, entregou relógio, entregou joia, entregou Vacef, entregou todo mundo. Vacina. Entregou o negócio da vacina. Bote assim, ó, de um lado o Dirceu e do outro o Mauro Cid. O Dirceu não entregou ninguém. Foi preso, puxou cana, ficou quieto, sentado no chão, conversando com desafetos na cadeia. Mauro Cid entregou todo mundo. Aí vai falar que... Não, cara, os caras acreditam mesmo. Ser uma força muito grande, ele sufoca outras iniciativas do mesmo campo político. A partir do momento que você não consegue o seu espaço, o seu lugar ao sol, você se volta contra essa força política. É muito melhor pro MBL um governo petista. Não, não é. Não é isso que tá acontecendo em nenhum lugar com a direita no mundo. A direita americana teve que se submeter ao Donald Trump. E há uma relação de proporção sim entre o Donald Trump e o Bolsonaro para com os minoritários deles e os minoritários daqui da direita. Você pode estabelecer uma regra de três ali. Mas, por exemplo, Donald Trump submeteu o governador da Flórida, Ron DeSantis. Ele submeteu. DeSantis é governador da Flórida? Nós sequer temos uma prefeitura, riso. A escolha que todo mundo faz diante de um cara majoritário do próprio campo, seja na esquerda, seja na direita, não é se estabelecer como uma força alternativa. Todo mundo que faz isso se ferra. É aderir e se submeter. Esta é a escolha mais comum. É raríssimo você ter uma dissidência no próprio campo. Ainda mais em tempos de internet. É raríssimo. Em tempos de internet, se eu for pegar política recente com essas divisões, está muito difícil. Vai ser uma dissidência do PT no campo da esquerda? Olha como apanha. Olha o que fizeram com o Ciro Gomes. Olha o que fizeram com a Marina Silva. Se for uma dissidência do PT, pá, 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 pá. E o resto? Se submetem. Adesão. Com o bolsonarismo. A mesma coisa. Todo mundo se submete a adesão. Não é estratégico. A gente teria eleito muito mais deputados. Nós seríamos muito maiores. Era só se submeter. Tanto que as pessoas saíram do MBL e foram para o Bolsonaro. Eleitores e políticos. Porra. O Holiday. O Holiday. Quer um exemplo mais claro do que esse? Desculpa, Carlos. Desculpa, desculpa. O Holiday foi isso. Desculpa, Carlos. Porque a oposição é muito fácil. E aí ele se nivela. Agora, qualquer um com o mínimo de memória vai lembrar que eles sequer apoiaram as manifestações pela reforma da Previdência em 2019. O Arthur respondeu isso já muito bem, né? Porque eu tenho que lembrar que, assim, o Paulo Guedes me ligou para falar daquelas manifestações. O Paulo Guedes me ligou para falar daquelas manifestações. O Paulo Guedes me mandou mensagem para falar daquelas manifestações. Ô, vamos parar. Isso aí é uma loucura. Isso vai atrapalhar com o Congresso. O Caio Coppola foi avisado dessas manifestações. Aí sabe quem foi a público na Jovem Pan falar para que aquelas manifestações eram uma loucura? Ô, Caio Coppola. Ele falou. E depois ele mudou de ideia. Porque aí, né, o foco da manifestação, que originalmente era uma manifestação golpista e que foi denunciada por nossa manifestação golpista, aí o Bolsonaro compra e fala Ah, por várias coisas. Aí foi uma manifestações em que as pessoas cantavam Bolsonaro, eu te amo, Moro, eu te amo. Você lembra desses Bolsonaro, eu te amo, Moro, eu te amo? Lógico. Era uma manifestação disso. Nós não vamos nos submeter a isso. Nem que a pauta fosse boa, nós não vamos numa manifestação de gritar fulano, eu te amo, ficar pulando. Isso é constrangedor. Isso é patético. Não era a nossa função histórica. Não é a nossa função histórica. Outra coisa, nós votamos a favor da reforma da Previdência. Basta ver o Kim. Nós, mesmo sendo atacados e cansados pelos bolsonistas, nós pegamos militantes nossos do MBL e mandamos em caravana pro Congresso pra pressionar os parlamentares a votar a reforma da Previdência. Você lembra disso, Riso? Sim. Nós mandamos, enquanto éramos cansados pelos bolsonistas, caravanas de gente pro Congresso. Mas óbvio que pro bolsonista não interessa, porque o Bolsonaro em pessoa pediu pro Kim pra tirar os militares da reforma da Previdência. Ele pediu pro Kim aguar a reforma da Previdência, enquanto nós defendíamos a reforma da Previdência. Agora, sabe quem não defendia a reforma da Previdência? Quem? O Bolsonaro. Porque quando a reforma da Previdência foi proposta ainda no governo Temer, nós já éramos a favor. Nós fomos as pessoas que mais capitanearam a reforma da Previdência, nós fizemos debates públicos sobre reforma da Previdência. Nós protocolamos, o Riso vai lembrar, a nossa reforma da Previdência, o modelo nosso de forma mais agressivo do que passou, seja com o Bolsonaro, seja com o que foi proposto com o Temer. Nós propusemos um modelo que tinha um sistema de capitalização e fomos pro debate público defender aquele modelo. E defendemos aquilo no governo Temer e depois no governo Bolsonaro. O fato de nós não estarmos numa manifestação de peleguismo ao Bolsonaro, de teor golpista, que já havia os ataques ao STF que eles faziam ali, a todo mundo, e um culto ao Bolsonaro, só mostra sim que nós não estamos lá pra farmar nada do Bolsonaro, e sim estamos defendendo a nossa causa no Congresso, nas redes. Sabe quem tava lá pra farmar coisas do Bolsonaro? O Coppola, que foi lá na Paulista e ficava, eu tô muito emocionado, eu sou um patriota. Aí ele foi brigar com a Vera Magalhães, tudo que era um patriota. Isso é uma gentalha, galera. Gentalha. Vamos lá. Olha quanta gente boa saiu do MBL. Quando? Então assim, uma pessoa... Quem saiu de bom? O Holliday? Que acha que um governo petista é igual ou melhor que um governo que tinha Tarcísio, Paulo Guedes... É difícil explicar isso, né, cara? É difícil explicar isso. Olha só, o Bolsonaro, ele traiu os eleitores, o Bolsonaro roubou, o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, o Bolsonaro acabou com a Operação Lava Jato, e o Bolsonaro tentou reiteradamente um golpe de Estado, junto com um bando de influenciador maluco, e botou a vida de inúmeras pessoas em risco ao não desmobilizar aquelas manifestações. Mas isso já acontecia não depois da eleição que ele perdeu, desde 2021, com manifestações atacando o STF, não por erros do STF, mas por o inimigo central dele, que estava na briga dele, um querendo um golpe de Estado, que era o Bolsonaro, e o outro querendo usar o Bolsonaro pra concentrar o poder ao arrepio da lei, que era o Alexandre. Era isso. Vai chegar lá ainda. Era isso. E fica aí com essa conversa mole. Vamos lembrar da pandemia também? De todos os absurdos ditos pela pandemia, de todas as decisões erradas ditas na pandemia? Tomadas na pandemia? Da demora pra comprar vacina, das dicas de remédios que não funcionam, dos experimentos humanos feitos em Manaus? Vamos esquecer disso? Do incentivo às aglomerações? Do uso dos militantes dele pra ficarem convocando manifestações e disputas pra acirrar as polícias, as guardas civis contra prefeitos e governadores? Vamos lembrar disso? Ninguém tá falando assim, ai o governo, ninguém nem tá comparando assim, qual é o pior governo? Ambos são governos muito ruins, muita coisa. O problema é que ambos estão abaixo da linha do aceitável. E você, como eleitor, não é obrigado a votar abaixo da linha do aceitável. Você não é obrigado. Tem uma linha aqui do aceitável. Você não precisa escolher. O voto nulo é uma opção, não é ficar isento. Eu sempre explico isso. O voto nulo é uma escolha em fazer oposição a ambos. Ó, ambos são inaceitáveis, vou votar na merda com os dois. Vou votar na merda de maneira diferente. Um é uma merda que quer cooptar as Forças Armadas, e já tinha cooptado um terço dos principais comandantes das Forças Armadas pra tentar um golpe de Estado, tá, que foi responsável direto e indireto por 700 mil mortes durante uma pandemia, tá, pela destruição da Operação Lava Jato, soltura do PT, pela, graças à fraqueza dele, a construção desse centrão hiper poderoso que hoje administra grande parte do Brasil. E outra Lula, que não preciso falar mais. Aí vamos falar de aumento de imposto, né? Essas taxações de comprinha vieram da onde? Não saiu só da DAD. Já vieram do governo Bolsonaro. O Guedes tava aqui no lobby pra fazer essas taxações do governo Bolsonaro. Então, na boa, cara. Ninguém é obrigado a aceitar merda, não ficar botando o dedo pra votar em merda. E antes que alguém fale aqui, ah, mas vocês estão pedindo pra votar no Nunes. Ninguém tá pedindo pra você votar no Nunes, tá? O Kim soltou uma nota oficial pelo partido dele. Não em nome do partido dele, como parte do partido dele. Que tá exigindo que todo mundo faça isso. E você, bem honesto, acho que o Kim nem precisa fazer isso. Acho que dá pra se recompor politicamente ali. Mas o Kim tá falando pelos caras dois... Aliás, um parêntese aqui pra nossa galera. Foda. Vamos lá. E outros. Realmente não está movida pelo melhor interesse da nação. Pelo menos não naquele momento. Mas enfim, são as coisas da política. E eu acho que, graças a Deus, é isso que me diferencia dessa turma. Lógico, você... Eu não tô pensando na minha... Ele não tá pensando, né? Você não tá pensando em nada, é Coppola. Você tá vendendo um curso... Pintou o período eleitoral, você tá vendendo um curso, né? Você pintou o período eleitoral, vou vender um curso pra lançar... Pra candidatos. Ele não tá pensando em nada. Você tá pensando no Brasil. Ele só pensa no Brasil. Cada uma, mano. Agenda de poder. Eu tô pensando no que é melhor pro Brasil. Quando ficou muito claro como que a eleição ia se colocar... Eu usava o pouco espaço que eu tinha da mídia... Pra iluminar. Ele ilumina. Que havia de errado. Ele ilumina. O cara é iluminista. Naquele outro modelo. Alguém achar que o Lula ia ter uma condução responsável da economia. Ou, enfim... Que ele não ia atrás das nossas liberdades individuais. Né? Enfim. E tava tudo declarado. E tem todo um histórico. Né? Mas é isso. A disputa de poder. Esse... Essa inclinação fratricida da política. Quando você não encontra espaço dentro do seu ideário político. Você tem que tentar destruir o seu concorrente. Né? Agora, fazer isso às custas do destino do Brasil. Eu reforço o número do começo da nossa entrevista, Bruno. Eu gosto muito assim, né? É... Vamos lembrar aqui, né? Quem iniciou a guerra contra o MBL e não ficou... É, com o Bolsonaro. Não foi o MBL. Essa disputa começou com o Bolsonaro nos atacando. Na verdade, começou primeiro com o Olavo nos atacando em 2014. E é que ele não vai. Ele nem... Ele tava tocando o cover do Oasis nessa época, porra. Tava lá, como é que era? Não é? Today is gonna be the day that... That's you. Tem que piorar muito. Tem que piorar muito, pai. Não era nem um underwall, né, cara? É... 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 É, e aí, cara? É... E é outra coisa, né? Assim, ele falar da gente. Meu irmão passou aqui agora. Meu irmão era muito amigo do Coppola. Sabia disso, né? Conhece outro Coppola. Que era de outra... De outra... De outra matriz do Coppola. Eu lembro lá do... Do Rock Truck. Né? Era outro... Enfim, né? Today... Vamos lá. 1 milhão 69 mil 823. Vai ver qual é a audiência semanal da MBL. E no caso deles, eles ainda predam... Nas particularidades da audiência. Que é uma audiência, às vezes, adolescente. Atenção. Coppola vai falar que vocês são burros. É uma audiência que tá... Boba. Com os hormônios, né? A flor da pele. Eles são burros, são influenciáveis, né? Caio Coppola. Que anda ao lado de Pablo Marçal. E virou um puxa-saco e um aliado de ocasião de Pablo Marçal. Veja, Caio Coppola, ele se preocupa com o Brasil. Ele não estava no debate público. Até aparecer as eleições, ele vem montar um curso de candidatos. E se juntar com o Pablo Marçal. Ele acabou de afirmar agora. Que o público da MBL não é... É muito bobo. É um público influenciável, tá? É um público... Vocês estão uns ativos, vocês são uns bobinhos, né? Inteligentes são as pessoas que estavam lá. Ouvindo não só o Caio Coppola, mas o Constantino. Lá anunciando o ET, rezando pro pneu. Lembra que cantavam no pneu, rezavam, pendurado no caminhão. Esses caras são caras com uma visão crítica. Maduros. Uma galera boa, galera de alta qualidade. Tá? E eu gosto muito que ele faz isso quando salia com o Pablo Marçal. Que é um cara que tem uma relação completamente abusiva com o público dele. É uma relação abusiva. Vamos lá. Descobrindo a vida. Descobrindo a vida. Descobrindo a vida. Formando a sua identidade. Abandonando a autoridade paterna. Em busca de pertencimento. Eu lembro de vídeos deles. Eles colocavam vídeos na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Para me detratar. Vídeos que eles falavam que eu era um rato. Que eu deveria ser preso. Que eu tinha sangue nas minhas mãos. Você tem sangue nas suas mãos? Coppola. Você tem sangue nas suas mãos? Você defendeu toda aquela merda. Você veio a público... Por favor, usando só a importante influência com seus 1 milhão 600 e blá blá mil. Blá 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 blá. Pra mandar aquelas pessoas saírem de frente aos quartéis? Porque você ajudou a cativar aquelas pessoas. Você, na pandemia, alertou pra maluquice do Bolsonaro? Não, né? Pelo contrário. Você nos atacava. Sendo um cara que era meio que amigo nosso. Porque esses caras, né? Pintou o Bolsonaro e não tem relação humana. Não tem nada. Os conservadores trocam os afetos e as boas relações em nome dos grandes projetos, né? É justamente o que não é um conservador. É um revolucionário, né? Ele chama de um oportunista mesmo, um rato. Você percebeu como ele sentiu, cara? Como machucou ele? Sim. Vamos continuar? Bora. Nunca foi processada. Que nunca foi acusada de disseminar notícias falsas. Que não tem um processo contra si. Assim, é... A gente tem vários processos. A gente tá no game. Entendeu? A gente não se esconde atrás de ninguém. Quem tem processo é a ProSoja, tá? Alguns bem feios. Mas... A ProSoja tem. Eu também nunca me aborreci pessoalmente com isso, porque eu entendi que era uma questão política. Sim. Ele tá muito acima da carne seca, né? Caramba, é um... O cara é um lorde, né? O cara da família Coppola. Se você começa a vilanizar expoentes da direita, qual que é o teu objetivo? É disputa de espaço. Então, vamos lá. Então, quando o Bolsonaro fez isso sobre a gente, o Bolsonaro estava apenas buscando espaço? Ou ele era um idealista lutando por um Brasil melhor? Porque quem começou essa briga, isso é... Você consegue provar, tá? Ainda no tempo foi o Olavo e os filhos do Bolsonaro. E depois o próprio Bolsonaro. Quando nós fomos cancelados e quando nós fomos atacados, isso aconteceu por eles. Vou dar um exemplo. Quando o Holliday foi atacado e o Eduardo falou que o Holliday fez caixa 2. Aconteceu naquela época. Quando o Bolsonaro em si atacou o Kim. Em 2015. Não, virado de 2015 pra 2016. Quando o Olavo nos atacou. Em 2014, 15. Quando o grupo político deles nos atacava o tempo todo, a todo custo. Com as acusações mais infames e baixas possíveis. Era estratégia contra o inimigo do próprio campo? Estratégia, né? Canalha? Ou era o Bolsonaro sendo idealista? Um sonhador? Bolsonaro como o Pablo Marçal lutando por um Brasil melhor? Ao invés do cara estar lá falando sobre STF, falando sobre Lula. Bruno, quem desses youtubers, desses movimentos, apoiou o meu abaixo-assinado pela análise dos pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes? Quem? Ah sim, o abaixo-assinado que ele queria fazer só pra aparecer. Que não ia andar porque já tinha se destruída a Lava Toga. Por que que ele então não apoiou abertamente a Lava Toga e criticou o Flávio Bolsonaro por ter desmontado ela? É simples, pegue lá. Porque assim, aquele abaixo-assinado dele era só pra inglês ver. Abaixo-assinado sem nenhuma... Era um lance de obter lead. Porque hoje esses abaixo-assinados são todos construídos pra você levantar lead. Talvez leads que foram ser depois no boletim Coppola, né? E aqui, letra morta, não servia pra bosta nenhuma. Pegaram o abaixo-assinado dele e limparam o cu com aquele abaixo-assinado. Quando houve oportunidade de ter a CPI da Lava Toga, faltando um voto, o Flávio foi mobilizado. Vê se a turma dele lá criticou. Criticaram ou riso? Não. Estranho, né? Agora vamos pra outro. Já estamos muito tempo de Copano.